Olá daqui fala irmão São Manoel sejam todos bem-vindos no canal espacial de Angolo que meus irmãos que o grande Yud-Ré-Vaviré habite ali na sua casa ok meus irmãos é o seguinte irmão é estou aqui para falar acerca da imersão então do batismo porque falar acerca da imersão e do batismo eu quero responder aqui alguns irmãos que fazer uma pergunta para mim né via telefone e via online é sabido muito bem que este evangelho de Yau ou então este evangelho de Yau Sharramashia já está ser ou já está ser pregado ou então já chegou em quase toda parte do meu país aqui Angola ok porque porque eu recebo muitas chamadas de alguns irmãos que estão lá em Benguela alguns irmãos estão no Ambo quando Cubango Namíbe quer dizer se for lá no Brasil nem nos outros estados ok então esses irmãos é por me ver no YouTube acompanham aqui os estudos aqui no YouTube então eles pegaram meu número a partir do YouTube ligaram para mim para saber acerca da imersão ou seja do batismo porque porque esses irmãos foram batizados no nome da trindade ok então eles querem ser batizado no nome de Yau Sharramashia ok que é o verdadeiro batismo então a verdadeira imersão então os irmãos me perguntaram fizeram esta pergunta irmão Anselmo aqui na minha província ou no meu estado não tem ninguém que foi emergido no nome de Yau Sharramashia é o que eu quero ser emergido no nome de Yau Sharramashia como é que eu faço para ser emergido no nome de Yau Sharramashia sendo eu não tendo condições de viajar para lá na capital para vir aqui em Luanda para encontrar um irmão que foi emergido no nome de Yau Sharramashia para me batizar o que que eu faço para fazer o mesmo então para eu ser batizado o que que eu faço para ser emergido ok porque todos os irmãos que estão aqui na minha cidade também não foram emergidos ok primeiramente antes de eu falar acerca desse antes de eu responder né eu quero ler aqui um capítulo muito importante para você ok abre o teu livro de livro de Matiteau ou então Mateus né no capítulo de número 3 e no versículo de número 13 ok a palavra diz o seguinte naqueles dias Yau Sharramashia foi da Galileia até o Rio Jordão a fim de ser batizado ou emergido por Yau Hanna o Batista mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia dizendo assim eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu o batize mas Yau Sharramashia respondeu deixe que seja assim agora pois é dessa maneira que faremos tudo o que Yau quere ok veja como é tremendo esta passagem Yau Sharramashia foi lá para ser batizado né pelo Yau Hanna e Yau Hanna vendo assim Yau Sharramashia ele ficou não eu não sou digno para batizar Yau Sharramashia ele é que deve me batizar ok porque ele é o que é o salvador ele é que é ungido ele é que foi escolhido ele é o filho de Yau dos exércitos então eu não tenho essa honra eu não sou digno para batizar o salvador ok isto quer dizer que o que eu quero dizer aqui neste nosso estudo eu quero dizer que o batismo não pode ser feito com uma pessoa eleita pelo determinado grupo como por exemplo não o que deve batizar é a irmã tal o que deve batizar é o irmão tal o que deve batizar é o fulano de tal isso aqui é só que deve batizar os outros não podem batizar não até a própria as escrituras não é não não proíbe ou então não dá autoridade a uma pessoa que deve batizar ok quem pode fazer batismo não não pode só ser aquela pessoa que foi imergido ok não sei se os irmãos estão então a me perceber não pode existir uma pessoa específica que deve fazer a imersão não é um outro irmão como acontece nas sinagogas como acontece nos tempos quem pode batizar sou padre sou pastore sou diácono sou papa é só que deve batizar um outro indivíduo não pode batizar então não pode emergir um outro irmão é isso não pode ser assim mesmo nós como eu diz não podemos ter uma pessoa só uma pessoa numa cidade como luanda que deve batizar os outros irmãos uma pessoa aqui no bairro que pode só batizar os irmãos não pode existir isso qualquer indivíduo que estão ligado na mesma fé na mesma doutrina na mesma caminhada pode emergir um outro irmão tendo batismo como não ok porque você vai se perguntar quem batizou o joão batista o iohana quem lhe batizou ninguém sabe ok ninguém sabe quem sabe que o iohana ninguém mesmo lhe batizou ele recebeu a palavra foi revelado então no momento o criador se revelou diante do iohana iohana também tava cheio de espírito e começou a batizar começou a pregar 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 a todo indivíduo que ele crê que creu nele foi batizado naquele momento o pessoal não queria saber se o iohana foi batizado se o iohana foi emergido não queriam saber porque o indivíduo os irmãos só tiveram se preocupar com o arrependimento ok então o irmão que não tá batizado pode batizar um outro irmão também que não está batizado como isso vice-versa desde que eles os dois acreditam na mesma fé eles têm a eles têm como a base iohana machia desde que o batismo não venha de uma não venha em nome de uma trindade mas sim no nome do salvador que é iohana machia este batismo é totalmente válido ok totalmente válido porque a bíblia diz assim basta você crê e ser batizado tu serás salvo é só você crê pronto eu creio que o nome do ia o nome do salvador é iohana machia e a partir dois eu quero mudar a minha vida eu quero me arrepender de todos os meus pecados estou arrependido de todos os meus pecados e eu quero andar na linha quero andar com iohana e eu quero andar com iohana machia quando você se arrepender todos os pecados aí sim irmão você pode ser emergido com qualquer outro indivíduo com qualquer outra pessoa ok meus irmãos é isso aqui então batismo não tem uma pessoa máximo que deve batizar não tem um é uma pessoa aqui é legítimo para batizar não qualquer indivíduo pode batizar desde que estão na mesma fé ok qualquer indivíduo pode batizar naquele tempo é no tempo do do paulo as pessoas pensavam que o paulo só é que deveria batizar porque estava na ele é que estava com a palavra não outros apóstolos outros profetas batizaram mesmo não estar mesmo mesmo paulo não tiver lá naquele naquele local ok e eu tinha um tempo que falavam não que tinha dom de batismo era um outro apóstolo mas o paulo quando o paulo tava lá e ele tava naquele momento a pregar batizou várias gente várias pessoas ok meus irmãos é isso então não ficam mais com este é com esta com esta dúvida porque é isso é isso ok que o grande chalain habite ali ok chalain irmãos e aí